É que depois de ser oficializado como vice de Bolsonaro na chapa à reeleição, Braga Neto, gente, desembarcou em Minas Gerais para reforçar a presença, então, no Estado. Foi um pedido do presidente Bolsonaro, de acordo com a apuração da nossa analista Basília Rodrigues e também do repórter Leandro Magalhães, que está aí a apuração no nosso site. Braga Neto é mineiro, né, e vai ter encontros, então, com líderes empresariais e políticos. E Minas, como Uribe disse, lembrou da importância, é o segundo maior colégio eleitoral e é considerado o fiel da balança ali na eleição para a presidência. Tradicionalmente, o candidato, então, que conquista mais votos em Minas também ganha na contagem nacional.